Manoel Luís Gocha tem desvendado algumas informações sobre o futuro da TV e nas várias das chamadas dos espectadores durante o Você na TV. Esta quarta-feira, o apresentador do programa das manhãs recebeu mais um confinema. Do outro lado estava uma senhora que revelou ser uma grande fã do candal de calos de baixo, espectador ácido de todos os programas da estação. Já no final da chamada, sugeriu a Vox a que voltasse com um reality show com o Lívio Ortiz. Estamos a falar da Casa dos Segredos. O ano de 2019 está quase a começar. Há muitos desafios pela frente e certamente mais um reality show, confirmou o apresentador da sétima edição de secretária e do Reencontro. A grande dúvida está em qual formato irá a TV e a postar. Senhora está da edição da Casa dos Segredos ou em Lívio Ortiz. E aí E aí E aí .